O Projeto 60 Mais terá suas atividades realizadas às 4 horas da tarde, nas terças e quintas-feiras, no Largo da Liberdade, ocupando todos os espaços disponíveis para as atividades. O Projeto 60 Mais, realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer do município de Pato Branco, contará com atividades de caminhada, alongamento, exercícios respiratórios, dança e jogos, justamente para estimular os idosos a terem uma vida mais ativa e também saudável. Na próxima semana, nós iniciaremos o Projeto 60 Mais, que é uma atividade ofertada para os idosos, acima de 60 anos. As atividades vão incluir caminhada, pilates, alongamentos, jogos, que trabalhem não só a parte física, mas também a parte intelectual deles e social. E o objetivo dessas atividades é ofertar para eles uma vivência diferente, que talvez eles não tenham tido essa experiência enquanto jovens, e também trazer mais autonomia para os idosos nas atividades deles durante o dia a dia. Aqueles que desejam participar devem se inscrever pessoalmente na Secretaria de Esporte e Lazer ou através do telefone 463220-6088. A gente estende o convite para toda a população de Pato Branco. A gente não tem um limite de vagas exatos. A gente vai... É porque como o espaço aqui é grande, cabe bastante gente. Então, pode vir fazer atividade que vai ter um lugarzinho reservado para você. Então, pode vir fazer atividade que vai ter um lugarzinho reservado para você. Obrigado. Obrigado.